Sabe, Angola tem que rever a política com os artistas. Angola precisa rever isso. É só um exemplo. Eu fiz teatro profissional em Angola. Eu deixei o teatro porque, afinal, ninguém vive do teatro. Teve que me refugiar na advocacia, porque a arte, você não consegue sobreviver. Os alguns miúdos porque fazem projetos de momento, não fazem música de raiz, conseguem ter alguns rendimentos. Obrigado, doutor David Mendes.